Bomba, bomba, bomba galera, urgente, urgente mesmo, Bolsonaro pode parar na cadeia a qualquer momento porque estourou uma bomba nos pinhaços dele, se liga aí no que eu vou te dizer, vamos lá, bomba né Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, chama Bolsonaro de psicopata e diz que celular tem mensagens que podem incriminar aí o Bolsonaro, galera, é muita bomba, não acabou nenhum governo e muita corrupção, muita, 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 muito no pé da canela, a qualquer momento aí o Castelo Branco aí que Bolsonaro colocou ele lá para presidir a Petrobras, deve ter mandado aí várias mensagens para o Castelo Branco pedindo para fazer desvio ou alguma coisa, galera, assim, assim que estourar aí a outra bomba porque ele vai vir a público e vai mostrar as mensagens, ou ele vai enviar para a Globo aí todas as mensagens fique atento, gado, já prepara a sacola para visitar o Bolsonaro lá na cadeia da papuda